E dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar sobre os tipos de objetos e os objetos do passado, os materiais e os objetos do passado. Será que os objetos que eram usados no passado são usados atualmente? Até alguns sim, mas eles foram adaptados, passaram por um processo de transformação para atender as necessidades atuais. Vamos falar também dos cuidados com os materiais. Nós devemos ter cuidado com os materiais quando brincamos, quando vamos realizar algum tipo de atividade. E temos que pensar no próximo também, com relação a quando você vai jogar fora, certo? Então, vamos pensar nos catadores, nos coletores de reciclagem, pessoas que coletam as reciclagens. Vamos pensar também nas pessoas que recolhem os nossos lixos, né? Então, falamos nas nossas aulas sobre reutilizar, a importância de reutilizar, né? De dar outra vida, aquele material que você usou, certo? Então, reutilizar significa dar um novo uso a algo, né? Por exemplo, você usa uma latinha, uma latinha que demora muito tempo no meio ambiente para se decompor, né? Então, que ela demora em torno de 100 anos para se decompor. Então, se você der um reuso, né? Um reutilizar esse objeto, o que é que vai acontecer? Ele vai ser reutilizado, vai ter uma nova função, não vai ficar jogado na... Poluindo o meio ambiente, né? Então, se você reutilizar esse objeto, você vai estar contribuindo também com o meio ambiente. Por exemplo, as garrafas PET podem ter diversos reusos. Na nossa aula, eu apresentei para vocês uma boneca feita com material reutilizado, né? Então, tecido velho, que foi feito as tirinhas e cabelinho da boneca, que a parte do tronco da bonequinha tinha sido feito com o copo descartado, que ele já tinha sido usado, ele foi reutilizado. A parte superior dela, que são os braços, foram feitos de tampinhas, né? As tampinhas e os membros inferiores dela foram feitos também com tampinhas, as pernas, né? A roupa com o resto de materiais, que possivelmente ele foi reutilizado, né? Aqui nós temos o tempo que leva cada objeto para se decompor na natureza. Cada material, né? Que leva para se decompor na natureza. Professora, mas você já falou tanto sobre isso, quanto mais a gente falar, para vocês se conscientizarem da importância de você saber separar o lixo, né? O lixo, selecionar o plástico, selecionar o metal, né? O vidro, né? Saber separar em vasilhas diferentes para ele ser reaproveitado, para ele ser reciclado, né? Então, aqui nós temos um exemplo do material que ele está sendo jogado da maneira errada, né? Ele está sendo usado e está sendo jogado em qualquer canto. Mas, esse qualquer canto significa que ele vai se acumular em algum lugar. Então, se você joga nos rios, olha só, vai juntando, juntando, aí olha só como fica o nosso meio ambiente. Fica feio, fica poluído, né? Os rios que são poluídos ficam sem vida, né, gente? Então, aqui nós temos o papel que, como nós falamos nas aulas anteriores, ele leva em torno de 3 a 6 meses para se decompor. O chiclete demora bem mais, né? Que demora 5 anos. Falamos que a borracha e o vidro é por tempo indeterminado. Que as madeiras, quando elas são pintadas, elas levam mais de 100 anos para se decompor, né? Depois que elas são usadas, que elas são pintadas. O tecido, em torno de 6 meses a 1 ano. Essa matéria a gente está falando faz tempo, né? Então, já é para você se conscientizar, para você saber a importância de você usar corretamente um material, da folhinha que você usou, se o verso ainda dá para usar, você reutilizar, fazer um borrão, né? Para você fazer os seus desenhos naquela folha que tem um lado que dá para reutilizar. Então, são formas também de você contribuir, né? Seu percentual de participação, de ajuda, que o nosso meio ambiente está pedindo socorro faz tempo, né? O metal, mais de 100 anos, as baterias e pilhas em torno de 100 a 500 anos, e o plástico que demora 100 anos para se decompor. Por isso que as pessoas pedem para, quando a gente vai para supermercado, para se usar aquelas sacolas recordáveis, né? Por quê? Porque não agride tanto o meio ambiente. Aquela sacola que você compra, você vai reutilizar várias vezes. Você vai usar ela várias vezes, né? Como essa do supermercado, que você fica usando, usando e joga fora, né? Temos aqui o reutilizar novamente. Reciclar significa que o objeto será usado como matéria-prima para criar outros objetos. Então, qual a importância daquelas pessoas que passam, né? Que trabalham com reciclagem, que passam com seus carrinhos, muitas vezes até com aqueles carrinhos de geladeiras adaptados, né? Eles fazem os carrinhos e saem recolhendo o lixo. Alguns deles são conscientes, eles abrem as sacolas, procuram o que dá, o papelão, o vidro, o plástico, e procuram amarro. Outros já rasgam. Mas rasgam por quê? Porque nós também poderíamos deixar já, ele está errado porque rasgou, mas se nós tivéssemos deixado lá separado, lá, também nós teríamos contribuído, né? Para que o trabalho dele fosse agilizado também, né? E ele também não sujasse, porque tem uns que no lugar de deixar lá arrumar de do jeito que ele encontrou, eles deixam pior do que estava, né? Eles acabam também poluindo, ele tira o que interessa para ele, está pensando só no ganhar dele, né? Mas não está pensando no meio ambiente não, porque ele deixa o ambiente sujo às vezes. Por isso que é importante nós fazermos a nossa parte corretamente, a gente fazer a nossa parte corretamente. selecionando só plástico, só papel, papelão, só vidro, né? É uma forma também de evitar esse tipo de agressão ao meio ambiente. Nesse caso, o objeto que vai para a reciclagem, né? Ele precisa passar por alguns processos para que a matéria-prima, o plástico, o papelão, né? Ou o metal que está sendo reciclado, fique disponível para a produção de outras coisas, né? Então, aquele plástico, ele vai passar por um processo, uma fábrica de... Vai passar por um processo para ele ser utilizado de uma... De uma outra forma, em outros objetos, para a fabricação de outros objetos. Então, muitos materiais podem repartar... Muitos materiais podem passar pelo processo de reciclagem. Sendo os principais, os principais materiais que passam pela reciclagem, né? Pelo processo de reciclagem. Reaproveitando, aproveitando a matéria-prima, né? No processo, o papel, o vidro e o plástico. São os que mais são a aproveitar. Só repetindo, que é o papel, o metal e o plástico, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Alguns modelos do reuso de materiais, né? Aqui nós temos... Olha só, gente, que interessante. Móveis, móveis feitos com garrafa pet. Que criativo, né? Então, o ser humano, ele é também muito criativo, tá? Existem as pessoas que sabem usar, reusar, reutilizar de forma que se torna até uma obra de arte, né? Já pensou uma casa com essa decoração de pet, garrafa pet? E super bonito. Aí, se colocasse umas almofadas coloridas, né? Seria mais uma opção de decoração. Também temos outra forma de reutilizar, ó. Foi usado aqui rolos de papéis, né? Foi montado o quê? Uma cadeira, né? Com rolos de papéis. Outra forma de reutilizar as latinhas de leite, de mescal, né? Decoradas. Geralmente, a gente usa de outra forma. Nós usamos essas latinhas, elas em pé. Aí, ela tá como se fosse umas gavetinhas, né? Encaixadas na parede. Vocês estão vendo aí que tem um suporte de madeira atrás, né? Como se tivesse na parede, né? E encaixada. Achei muito interessante isso. E eu tô trazendo essa sugestão pra vocês. Olha só que interessante também. Esses vasos, sim, os feitos com garrafa pet. Bem simples, né? E ficou bem interessante também. Os pintinhos que você pode fazer usando aquelas caixinhas de ovos, né? Pra Páscoa, né? Pra dar pro amigo na Páscoa. Coloca um... Faz um pintinho desse. Coloca um ovinho de chocolate dentro. Já é uma sugestão pra você usar na Páscoa. Vai reutilizar esse material e não vai gastar tanto, né? Estão usando a sua criatividade. Existem algumas formas que os políticos encontraram também pra aproveitar, selecionar o material, certo? Existem as ecopontes, alguns pontos, né? Onde se recebem o material pra reciclagem, né? Que foi organizado pela prefeitura. Então, existem também esses ecopontes que você pode procurar. Ver se no seu bairro tem. Onde eles recebem esse tipo de material pra passar pelo processo de reciclagem, né? Pra matéria-prima, o plástico, o metal ou papelão, como foi citado. São os que mais se aproveitam serem usados novamente. Se o material passar pelo processo, lá na reciclagem, pra matéria-prima ter uma outra utilidade. Pra ser fabricado outras coisas. Existem os lixos eletrônicos, né? Tá vendo aqui, ó. Um símbolo. Eu vou colocar uma imagem de um símbolo. Esse símbolo aí tá dizendo que é proibido, né? Proibido jogar o lixo. Então, movimentos em defesa pode atuar na transformação do Brasil, né? Protegendo o meio ambiente, né? Pra tornar o... Eles querem encontrar soluções mais sustentáveis, né? Pro meio ambiente. Então, por esse motivo foi criado o lixo eletrônico. O que é um portal do lixo eletrônico, onde eles dão algumas informações que... Como fazer pra utilizar, pra descartar da forma mais certa, né? O lixo eletrônico. Então, existe esse portal que orienta as pessoas, pra as pessoas se tornarem mais conscientes, né? Pra descartar da forma mais correta o lixo eletrônico. Que agride mais ainda, né? A agressão do lixo eletrônico com relação ao meio ambiente, ainda é maior do que o papel, o próprio plástico. Então, o alerta ambiental é mais significativo quando refletimos sobre o possível aumento do volume do lixo. Frente aos próximos anos, diante ao crescimento e das tecnologias. Por exemplo, nos anos passados, se consumia menos coisas. Então, de acordo com a produção dos objetos, das embalagens, o lixo foi produzido em maior quantidade. Então, você descartar da maneira correta o seu lixo é uma forma de você pensar no amanhã. Então, vamos pensar no lixo de hoje, pra que no futuro a gente não sofra as consequências? Então, procure sempre a informação, se você tem algum tipo de lixo eletrônico, entre nesse portal do lixo eletrônico e veja qual a orientação, qual o direcionamento que ele me dá. Porque você, assim, estará fazendo a sua parte, está se preocupando com o meio ambiente. Existem também outras formas de aproveitar aquele material que não vai ser usado mais, os ferros que não são usados. Nós colocamos a imagem de alguns objetos que os materiais estão sendo reutilizados, algumas sugestões. Aqui nós temos obra de arte com material reciclado. Aqui, sucata. O que vem a ser a sucata? Qual a definição da palavra sucata? É um ferro ou qualquer objeto metálico que não serve e que foi levado para reciclagem. Então, aqui nós temos uma imagem. Essa aqui, na época, representa a rainha da sucata. Teve uma época que aqui na escola, na época da cultura arte, foram trabalhadas as novelas. E um grupo de alunos que ficaram com a parte da novela Rainha da sucata, né? Tem tudo a ver com a definição aí. E eles produziram esses dois bonecos aí, feitos com ferro, né? Uma escultura de um boneco que foi produzido com material de sucata, né? Com ferro, né? Com objeto metálico. Foi reproduzido, foi feito uma escultura, né? De metal, usando sucata. Temos aqui, na página 130 e 65 de vocês, essa página aqui, a definição de sucata é lá também. Na página anterior, a só definição, a imagem não, né? Que a imagem é um objeto da escola, certo? A definição da sucata. E aqui nós temos um complemento da página 165 que fala do artista brasileiro, certo? E com o Nis, né? Que ficou famoso por construir obras de arte com o uso do material reciclado. Ele faz sua obra utilizando metais de sucata. Olha só, gente, as obras feitas e outros materiais. O artista fotografa o resultado do trabalho que depois é desmontado. Já pensou, gente? Ele tem esse trabalho todinho, né? Aí, fotografa, faz a foto e depois ele desmonta. Ele desmonta por quê? É um tipo de arte também, né? Aqueles, que dura pouco período, né? Essa arte do Vicky Muniz é uma arte que ele fotografa, desmonta para fazer uma outra, né? Construir uma outra obra de arte usando o material. Então, esse tipo de obra desse artista brasileiro, né? Do Vicky Muniz é uma obra que dura pouco tempo, certo? Então, aqui nós temos uma imagem, temos duas imagens, uma de criança e uma fotografia. E temos uma paisagem, né? Nós temos uma paisagem. E na página 166, temos aqui, aprender brincando. Que tal você e seus colegas, no caso, se vocês ainda estiverem em casa, né? Vocês vão montar essa atividade seguindo as orientações do texto instrucional, né? Dizendo bem direitinho como que você vai realizar essa atividade da página 166. E também, dando continuidade à página 166, também faz parte da atividade, a página 160 e 7. Falando sobre os materiais, os tipos de materiais, como reutilizar, a importância de reciclar, a importância de selecionar os materiais para que eles sejam reutilizados, para que eles sejam reciclados. Agora, nós vamos falar também da importância de como evitar acidentes, né? Nós também evitamos acidentes fazendo a seleção correta do material, jogando no local certo, né? Então, vamos lá. Na página que inicia esse conteúdo, que fala sobre como evitar acidentes com os materiais, é a página 168, certo? Para realizar a obra de arte com materiais reciclados, vocês tiveram que tomar alguns cuidados. Todo o trabalho que você vai fazer para reutilizar o material e qualquer tipo de coisa que você vai fazer, você tem que ter cuidado com o material que você vai usar. Como eu costumo falar, que você vai realizar algum tipo de atividade e precisa recortar alguma coisa, recortar alguma coisa. A primeira coisa que nós orientamos é o quê? Crianças, cuidado, não usem tesoura de ponta. Se você vai recortar alguma coisa, você tem que ficar sempre com o adulto por perto, para ali orientar, certo? Então, são alguns cuidados que se deve ter de prevenção, né? Então, para evitar os acidentes, certo? Então, por exemplo, as latas não podem ter partes cortantes e vidros não deveriam ser usados. Nós apresentamos naquela reutilização das latinhas. Lembram que nós mostramos nas imagens anteriores? Estava seguindo de porta-caneta, porta-lápis. Então, aquilo tudo ali, você tem que ter o cuidado. Você, lógico, vai sempre que você está fazendo uma atividade, você está fazendo uma atividade com um responsável seu, que está ali orientando, né? Então, esses cuidados de ter cuidado, de observar a parte cortante da latinha, né? Tem que, a tensão tem que ser redobrada, quando você está realizando algum tipo de atividade assim. Se em casa, na hora de descartar, né? De jogar fora latas, vidros e lâmpadas quebradas, você tem que ter cuidado também. Você tem que ter cuidado, para na hora que você está organizando, para descartar esse material, você não se cortar, você que vai jogar fora. Mas você que vai jogar fora, você sabe que ali dentro tem material que corta. Mas quem vai recolher o material, não sabe. Então, alguns cuidados você vai ter que ter também, pensando no seu próximo. Que é um ditado que eu costumo dizer, que vocês vão ouvir várias vezes eu falando, o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Certo? Eu gosto muito de usar esse ditado popular, essa frase, faz parte do meu dia a dia. Certo? Eu passo sempre isso com os meus alunos, passei com o meu filho, né? Com as pessoas que eu convivo, eu já tenho essa frase já. Já é uma frase, acho que incomoda até algumas pessoas. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, quando você for descartar esse material, ter o cuidado de proteger, embalar. Está quebrado? Embala no papelão, coloca uma observação, vidro, cortante, alguma coisa desse tipo. Quem meter a mão não vai se cortar, porque vai estar protegido com papelão. E se abrir, se você colocar alguma coisa, vidro, cuidado, a pessoa vai ficar atenta, né? E não vai se machucar. Em alguns vídeos aí de canal de outubro, a gente tem a oportunidade de observar algumas pessoas que trabalham com o lixo, recolhendo o lixo, profissional da limpeza, que muitos deles chegaram a perder o dedo, a mão, por conta dos corpos, que antes era mais comum. Hoje, as pessoas estão mais conscientes, estão pensando mais no próximo. Mas, ainda precisa se mudar muito, entender a mentalidade de muitas pessoas. Está certo? Então, você sabe porquê ter esse cuidado de proteger? Então, leia atentamente. O seu lixo pode ferir. Olha só, né? De uma mão para o nosso... Dê uma mão, dê uma mão para o nosso coletor, que é quem trabalha na limpeza. Então, o que eu falei, né? Descarte corretamente vidros e objetos que alcance. Então, o que eu falei, eu não quero pra mim, eu não quero pro meu próximo. Se eu estou descartando da minha casa, porque está quebrado, porque não serve, eu vou descartar, mas de uma maneira que eu possa proteger aquela pessoa que está recolhendo, pra que ela não se machuque. Eu não quis me machucar, eu joguei fora. Mas, eu não quero machucar aquela pessoa que está recolhendo. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma proteção e coloco uma observação. Apera em novo, foi? Então, evite acidentes. Proteja o coletor de lixo. Está falando aqui, né? Na página 167, 168, já começou a página 168, né? Que os coletores de lixo, eles podem se machucar se nós não fizermos do jeito certo que é pra fazer. O jogar fora, o descartar da forma correta, né? Então, você e seus familiares, como você e seu familiar faz quando você vai descartar o seu lixo, esses objetos que cortam, cortando-se? Será que você está lembrando que o coletor de lixo, ele pode se machucar? Ou não? Se você já lembrou, parabéns. Se você ainda não havia pensado nessas possibilidades, você agora, com essas orientações, né? Que eu estou falando, seu livro também, está orientando como você pode fazer pra evitar que eles se machuquem, né? Que eles se cortem. Siga essas orientações e contribua também, né? Assim, cada um fazendo a sua parte. Aqui nós temos uma curiosidade. Eu achei interessante, né? Aqui são os materiais que foram pra parte de reciclagem, né? Eles estão tudo já foram reciclados, né? Já ficaram tudo organizado, né? Eles já estão aqui à disposição, né? Pra passar por um processo, pra serem levados pras cooperativas, onde eles vão ser repassados, passados por outro processo, pra fazer o material ser selecionado, e depois ele ser usado como matéria-prima, né? Então, já está todo aqui encaixotado. Então, o material, quando ele passa por toda a seleção, quando ele não tem mais como ser reutilizado, né? Como ele não vai ser mais, ele não vai mais ser reciclado, então, são os rejeitos, né? O que é que acontece com eles? Eles são descartados, são jogados em aterros sanitários, né? Onde é jogado, a caminhão da prefeitura leva pra um terreno da prefeitura, tem todo um processo lá, onde eles, que é jogado lá, esse terreno lá, ele não fica próximo de residência, são chamados os aterros sanitários, né? Que fazem parte da... Quem é responsável por esses aterros sanitários é a prefeitura, certo? Nós concluímos a nossa aula de ciências, eu deixo aqui uma imagem triste, né? É o meio ambiente pedindo socorro, né? Quantas ruas da nossa cidade a gente passa e vê cenas como essas, praças poluídas, né? Ambientes que fazem parte da natureza, que podia fazer parte do nosso lazer, que faz parte do nosso lazer, mas que as pessoas, infelizmente, não respeitam, né? Descartam de maneira errada o lixo, jogam em qualquer campo, olha só, gente, que tristeza, né? Nós sabemos que nos nossos bairros existem os dias que o carro da prefeitura passa, né? Os coletores de lixo recolhem os lixos, aqui no Álvaro N, na minha rua, eles passam dia de terça, quinta-feira e sábado, são três dias que eles passam na semana, eles pedem pra colocarem o lixo no horário, próximo ao horário que eles vão recolher, né? Pra evitar que os gatos, que os cachorros rasguem, né? Que os coletores que não têm a consciência também, que não têm respeito ao meio ambiente, rasguem as sacolas pra procurar e aquelas coisas que desejam. Então, gente, se você fizer a sua parte, parabéns que tá contribuindo para o meio ambiente. Se você não faz ainda, ainda é tempo de você rever suas atitudes. Se você já faz, seja um multiplicador dessa boa ação, dessa conscientização. Passe adiante a importância das pessoas descartarem de forma correta o lixo. Tá certo? Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.